Vamos lá, vamos jogar de Looney. É, eu farm hoje. Jogou do Minas também? Que da hora, cara. Botar o Looney pra rodar. Pior, né, cara? Seca Pouco é... Abandonou rápido. Cara, o Seca Pouco abandonou muito rápido. Eu vou botar você. Eu vou tirar o Shura. Colocar meu Looney. Olha que da hora, cara. Cara, o Drentinho do Lumei. Ai, cara, como eu estou feliz hoje. Hoje é um dia feliz, hein, cara? Mas amanhã eu vou estar no mesmo de sempre. Mas hoje, irmão, hoje vai ser um dia feliz. Ô, Augusto! Olha, Augusto, obrigado, seu Lido. Obrigado, meu filho. Estamos no Facebook. Posso sair do porão? Oi? Saí do porão? Ah, pode ir, né, cara? Sabe como que é, né? Sabe como que é, né? Eu não queria que você saísse do porão. Ué, ele é custo 1. Ué, ele é muito barato, cara. Ele roda fácil na minha comp. Nossa, ele é barato, né, cara? Como que o Lune funciona? No primeiro estágio do Lune, pra quem não entendeu como ele funciona, ele é suporte. O primeiro estágio dele, antes de você puxar a transformação. Ele é suportizão. Então você aproveita pra poder, tipo, bufar seu time. Por exemplo, aqui, ó. Vou bufar meu Afrodite lá, ó. Eu dou a benção pro Afrodite. Ele vai ganhar crítico. Ele vai ganhar dano cósmico, ó. Tá vendo? Vai ganhar crítico básico aqui, ó. Vai pra 25%. É coisa pra um caralho isso daqui. Tem noção. Então, primeiro estágio, ele tá suporte. O que você faz nesse primeiro estágio? Você, basicamente, protege o seu DPS e coloca esse efeito neles. Cura pra sempre, pra partida inteira. E todo o seu DPS que tiver com essa benção do Lune, ele vai espalhar stack de fogo. Então, fica vendo, ó. O Afrodite tá com a benção do Lune, né? Ele vai espalhar mais stack de fogo. Cadê a lança? Ah, eu esqueci da lança. Será que isso vai ser ruim? Eu troquei por causa do Stanato. O Moon vai me comer? Vai nada, cara. Relaxa. É tipo o Kyo do CDZ. É, tipo ele. Botou a lança no Shunard, sabia? Olha lá, pega a visão. Olha os críticos entrando. Começamos bem, hein? Tá vendo os foguinhos? Tudo proveniente do ataque do Afrodite com a benção do Lune. Mais um mês. Lune. E comprou o Valentino na loja. E aquele pack que veio errado dos Skips por Ccentos. A mão do cartão de crédito chega a tremer aqui. Eu achei estranho que deu pouca asa, né, cara? Deu uma asa só. Deu pouca asa, mano. Mano, tô preocupado, hein, rapaziada. Tô achando que o Mu vai acabar com o meu game aqui, ó. Deixa eu dar benção pro Adaflops também. Olha o dano do fogo, moleque. Vai com o Radamante espalhar fogo também? Olha, ele espalha os fogos tudo. Quatro stakes no maluquinho, meu Deus. Ah, eu tô muito morto, cara. É muito escudo. Alguém sabe onde tá o meu... A minha barreira? A minha lança? O Mu vai tirar uma foto, já era. Nossa, o Mu vai tirar muito uma foto, cara. Mas esse Mu vai vir com uma fotinha bonita, hein? É, rapaziada. Digita a F aí. Digita a F aí que vai... Vai bater foto, hein? Vai bater foto. Ah, tamo vivo, né, cara? Isso que importa. Tamo vivão. E detalhe, o Lune tá puto, hein, cara? O meu Lune tá puto. Eu vou até tirar minha roupa aqui já, ó. Tá na hora de... Cotear os malucos. Nossa, olha o dano que deu. Caralho, o bicho quase morreu. Não, agora vem tranquilo, irmão. Vem tranquilo. Eita, porra. Eu morri ali no... Na vida. DNA dano. Não, deu dano, mano? Deu dano? Foi pouco? Foi pouco, mas deu dano. Ai, socorro. Ah, eu não sei se eu mato o Mu, se eu mato o Afrodite. Ah, mato o Afrodite. Cara, esse Mu quase acabou com o meu rolê, feio. Mardito Mu. Hum, sei não, hein, rapaziada. Sei não, acho que ele tá bravo, hein? Caralho, o Mu acabou com o meu rolê, cara. Mas também, né, mano? Quem que imaginaria que fosse aparecer um Mu? Foda, né, mano? A gente tenta jogar direito aqui, ó. Vem o meta de agosto. Acabou. Bom que eu aprendo a jogar de lança. Ué, o Lune sumiu? Dois semestres de 2020. Cara, que susto, feio. Que bug. Cara, o Lune sumiu. Falei, ué, mano, tô com menos zoom. Que porra é essa? Não, tá safe, clã, tá safe. O Lune fugiu, falou. Você é louco. Eu não quero carregar vocês, não, seus putos. Curioso, né? A Sombra ganhou um foguinho. Eu não sei por que ele ganhou um foguinho. Eu não sei por que ele tomou um foguinho ali. É bug? Será que é bug? Salve, velho flopador, o que tem depois do Só Conversa. Tem algum jogo hoje? Só Conversa? Por quê? Como assim Só Conversa? Ah, legal, né? Ele curou tudo ali, mas a gente vai cobrar ele. Curou, mas vai morrer ainda. Ah, porque a live não começou ainda. Nossa, vocês são engraçadinhos, hein? Vocês são engraçadinhos, hein, cara? Vai botar a lança naquele Saga ali, ó. Pô, agora eu vi os críticos entrando, hein, mano? Já foi dois. Vai, toma. Não, nada controla o Lune, cara. Nem o Lune controla ele mesmo. O Lune é brabo. O Lune é cobra criada, mano. O Triângulo? Não, eu acho que nem o Exílio controla ele. Eu acho que não, mano. Já fizeram o teste? Eu acho que nem o Exílio controla ele. Olha, Eric, obrigado, seu líder. Obrigado pelo seu sub, mano. Ah, na skill? Eu vou ler skill dele ali. Ah, o cara focou o Hada porque sabia que era perigoso, né? Foi inteligente. Foi inteligente. Focou que é perigoso. Eita, nossa, eu morri no counter, mano. Vai, toma. O Satã Imperial deveria controlar só pelo meme KKKKK. Ah, o Satã Imperial? Ah, eu tô de boa aqui, né, cara? Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar esperando, né? Eu vou tentar buffar mais um aqui ainda, ó. O meu canon. Não, eu tô tranquila, eu tô bonita. Não, deixa, deixa a partida rolar, cara. Não tem, não tem por que ter pressa. Você tá com pressa de ver o Luninho. Eu morri, cara. Como que eu morri? Socorro. Como que ele morreu? O Shun não tem vida pra proteger ele? Pô, Shun, foi culpa sua, hein? Foi culpa do Shun, cara. 100%. O fogo ainda fica contando, pô. Cara, vão tomar dano de chama ainda? Cara, isso é legal, hein, mano? Eles estão tomando queimadura ainda. Mesmo ele morrendo? Caralho, que da hora isso, hein? Eu acho que ele bateu com muito forte naquele escudinho. Aí o Shun não aguentou tancar. Gente de dragão nele. Não, mas eu acho que o gigante rei não tá tão legal assim, não. Eu acho que o gigante rei não tá tão legal. Talvez uma víbora? Livro dos Mortos talvez seja legal também. Não, mas a víbora vai dar dano com os stacks de fogo, né? Porque o fogo tá lá, Ticano. Ele tá na vez dele. Cara, dá um susto, né, mano? Porque a luta começa sem ninguém, cara. Por que não matou o Lune? Eles estão lado a lado. Ah, são amigos, né, cara? São amigos. Lune não tira silêncio do Shaka. Não, mas ele não toma também, né? Não, nem vou arriscar, porque se você falou que não tira... Mas ele tira essa restrição. Será que restrição não é o silence do Shaka? Ah, eu não vou arriscar, mas sei lá, hein? Na próxima rodada eu testo. Apenas, daqui é muito importante eu já colocar um negócio na Frodite aqui. Na próxima eu testo. É, mas se ele tirasse silence, apareceria, né? Se ele tira silence. Tira congelamento, sono, atordoamento. Mas não silence. Estranho, né? Não é controle pesado? Mas o que é restrição do Evil Saga? O Evil Saga não controla ninguém, mano. Não entendi essa parada aí de ser restrição do Evil Saga. Você fala aquela marca que fica quando o cara tá pra tomar o raio na cabeça? Mas aqui dali não é um controle pesado, pra você falar que dali é controle pesado. Shaka é um deus topo, o Lune não é capaz de tirar o silêncio do nosso deus topo, um do joguinho. E aonde é que dali é um controle? Ah, tá, o do aliado. Ah, tá, mano. Não, o do aliado. Nossa, eu tô confundindo com aquela marca, ele vai estar com o raio e mata o inimigo, tá ligado? Mas ele só controla o aliado, né? Ele só controla o aliado dele. Vou botar a bocinha aqui, não. Tem um dano cósmico aqui, ó. Olha o dano cósmico dele, como fica, cara. Ele só buffa dano cósmico? Sim, ele buffa dano cósmico e crítico, né? Ele buffa crítico também. Aqui, ó. Ele dá 15% de crítico. O que é bastante coisa, né? Eita. Ok, ok. Beleza, peraí. Amais. Ele tentou silenciar o Looney. Mentira, né, cara? Ele tentou silenciar o Looney, a sério. Como será que fica o Hada com o buff do Looney, né? É bobeira puxar o chicote agora, né, cara? Vamos tentar ele buffar aqui. A partida está tão bonita. Calma aí, mano. Vocês estão com muita pressa. A partida está em aberto ainda. Eita, trocou o meu... Ah, eu vou ser executado. Ele executou o meu chum. Eita, não foi muito legal, não, hein? Isso não foi legal, cara. Que bom que ele não foi no Hada Mãe. Eu estava com medo dele batendo no meu Hada Mãe. O meu Hada Mãe está, tipo, ufadão aqui. É, Looney, agora é com você, cara. Nossa, no Hada... Looney, é com você agora, cara. Não, regaça, mano. Vai na fé, vai. Fuma esse maluco. Eita. Ah, mentira, né, mano? Vou tirar minha roupa aqui, cara. Que eu vou ter que jogar, né? Cara, eu não queria ter que fazer isso, cara. Parece que eu vou ter que jogar. Vai, bom, cara. Vai, bom, pra mim! Eu não queria ter que fazer isso, né? Infelizmente. Você me obrigou a ter que tirar minha roupa, cara. Eu estava bem com o meu vestido aqui, ó, de sair. Meu vestido de festa. Você me obrigou a isso. Cara, saiba disso. Você me obrigou a tirar minha roupa de festa. Agora a parada vai ficar louca, cara. O chicote vai... Olha, olha que meu Radamantes está na partida ainda. Respeita um Deus. Respeita um Deus! Respeita um ser divino.